Olá, meu nome é Julián Gomes, sou designer e ilustrador. Nesse vídeo vou te mostrar algumas das principais ferramentas do Illustrator. Se você quiser saber mais sobre o software, aqui embaixo tem o link para o meu curso lá no site da Domestika. Eu vou dar algumas dicas essenciais para o nosso dia a dia de trabalho no Illustrator. São movimentos que de tanto que a gente faz, eles acabam se tornando quase que automáticos. Movimentos mais orgânicos com o fluxo de trabalho, que são os movimentos de zoom e de movimentação de tela. Para acionar o zoom eu posso vir aqui no ícone da lupinha, na minha barra de ferramentas, ou apertar a letra Z do teclado. Eu posso clicar na tela, então vai aproximar o zoom, nota que tem um sinalzinho de mais na lupa. Apertando o Alt no teclado eu afasto o zoom. Uma forma mais rápida de fazer esse mesmo movimento é apertando o Alt no teclado, e segurando, e com o botão central do mouse, ou com a rodinha, dependendo do seu mouse, você vai para frente e para trás. Então eu aproximo o zoom e eu afasto o zoom. E é só com esse botão central mesmo, não é com o mouse inteiro. Vale lembrar que o zoom acontece onde o ponteiro do mouse está selecionado. Então se eu quiser dar um zoom aqui nessa parte rosa, eu aperto o Alt e vou para frente, e para trás eu afasto. Mesma coisa se eu quiser dar um zoom aqui no laranja, para frente e para trás com o botão central do mouse. Outra ferramenta importante é a ferramenta de movimentação de tela. Não é a movimentação da prancheta, que é o ícone da mãozinha aqui na barra de ferramentas, ou a letra H no teclado, como atalho. Então eu posso selecionar ela, clicar na tela, segurar e mover, ou ainda eu posso apertar a barra de espaço no teclado, clicar, segurar e arrastar. Como o Alt e a barra de espaço são perto, eu acostumei a usar essas duas teclas e esses dois movimentos conjugados. Então eu quero dar um zoom aqui no rosa, mas com esse mesmo nível de zoom eu quero vir aqui para a parte verde. Então eu selecionei na barra de espaço o teclado e estou movendo. Mas agora eu quero afastar o zoom, então eu vim para o Alt e afastei o zoom. Esses dois movimentos são usados bem juntos, assim. Como eu disse, eles acabam se tornando mais orgânicos, são movimentos automáticos ao longo do processo de criação e de mexer no software. Outra coisa bacana de se fazer nos documentos, para organizar eles, é utilizar as linhas guias. Para isso eu preciso estar com as réguas acionadas e exibidas aqui na minha área de trabalho. Eu venho então em Exibir, Réguas, Mostrar Réguas. Aqui elas estão em centímetros, eu cliquei com o botão direito sobre a régua, eu posso colocar a unidade de medida que eu quiser. Para criar uma linha guia então, eu venho com o mouse, clico, seguro e arrasto até onde eu quiser. Vim na régua, cliquei, segurei e arrastei. Vou trazer essa aqui para baixo. Vou fazer o mesmo movimento aqui verticalmente. Vou só dar um zoom aqui para deixar essa régua bem certinha aqui no meu elemento. Certo, tem algumas funções das linhas guias que eu posso fazer. Clicando com o botão direito aqui fora da prancheta, eu posso ocultar as linhas guias. Posso mostrar as linhas guias. Posso bloquear as linhas guias, então eu não consigo selecioná-las. Eu seleciono o objeto, mas eu não seleciono as linhas guias. Isso é importante quando a gente está trabalhando com muito elemento na tela, porque se elas não estiverem bloqueadas, você vai selecioná-las. Por exemplo, cliquei e selecionei. E se eu mexer, eu mexo tudo. E às vezes não é o que eu quero. Vou dar um CTRL Z aqui para voltar onde está. Outra coisa importante, as linhas guias funcionam baseadas nas camadas. Se eu criar uma camada nova, eu posso vir aqui e vou fazer uma linha guia qualquer aqui só para a gente ver. E eu posso apagar ela ou mostrar ela. Isso é diferente do que bloquear e desbloquear ou mostrar e ocultar linhas guias aqui. É só para mostrar que as linhas guias também funcionam por camadas. Se você gostou dessas dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal da Domestika no YouTube para mais conteúdos. E se você quiser saber mais sobre o Illustrator, te convido a fazer o meu curso lá no site da Domestika. O link está aqui na descrição do vídeo. Te vejo lá! E aí Obrigado.